Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Bom galera, dessa vez chegou mais uma caixa aí do nosso parceiro em Nerdocubo com o tema Assassin's Creed Origins. Então galera, vou abrir aqui pra vocês dar uma olhada. Ela vem fechadinha aqui, ó. E vou mostrar o que vem os itens aqui, galera. Aí galera, olha o tema aqui, que legal, cara. Essas caixinhas eu tô guardando até pra colecionar, cara. Porque às vezes dá pra guardar uns cartuchos de videogame aí. Bom galera, ó. Vem uma revistinha. Deixa eu colocar aqui. Pra gente dar uma folheada junto aí, ó. Ó. Do Assassin's Creed. Aqui falando sobre o jogo, alguns spoilers. O legal dessa revista, cara, é que ela sempre sai aqui, ó. As pessoas que fazem o unboxing e mandam foto lá. Às vezes eles postam aqui. Tá vendo aqui, ó. Alguns canais, né? Olha lá, galera. Tô até procurando meu canal aqui. Vamos ver se sai aqui, ó. Eu vou postar e marcar eles lá no Instagram, né? Pra ver se... Se eu saio lá na próxima revistinha, galera. Aqui, ó. Tá falando um pouco sobre... Viajantes da ficção, né? Aqui tem o De Volta para o Futuro. Aqui tem o Fresh. Curiosidades. Muito legal essa revistinha, galera. Vamos ver o que mais tem aqui dentro da caixa, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, galera. Vem uma estatuazinha do Assassin's Creed. Legal, galera, ó. Cara, muito bem feita, né? Os produtos deles. Eu vou deixar o link na descrição aí, galera. Pra vocês quiserem assinar lá ou fazer parceria com o seu canal aí, ó. E aqui tem a camiseta, né? Deixa eu abrir a camiseta aqui pra dar uma olhada. Aqui, galera, ó. Camiseta aí, ó. Deixa eu ver qual que é o tema. Ah, Zelda, galera, ó. Caramba, cara. Puxa, meu. Valeu mesmo, ó. O tema do Zelda, galera. Que legal, cara. Puxa, gostei mesmo, cara. Ó o link tocando a flauta aí, ó. Cara, legal. Tem até sequencinha aqui, galera. Pra gente poder tocar, ó. Tá vendo aquela musiquinha lá? Pô, legal mesmo, hein, cara. O tema, gostei pra caramba. Agora, vamos ver o que mais que vem aqui. Ó, galera, vem um livro aqui, ó. Do... Cronos, Viajantes do Tempo, cara. Interessante, galera, esse tema, cara. Porque eu tava pesquisando esses dias na internet, né, meu? Sobre os viajantes do tempo, né, meu? E eu tava vendo umas matérias lá. De algumas fotos tiradas, assim, de pessoas, cara. Antigamente, é... Na década de 1940, 1930, naquele filme do Charlene Chaplin, uma senhora andando com um telefone, né, meu? Pô, naquela época nem existia um telefone celular, nada, cara. E a veinha lá, vou deixar a imagem pra vocês dar uma olhada aí, ó. A veinha telefonando, né? E tem uma outra foto também, de um... Acho que na inauguração de algum... Ah, de algum evento lá, né? E apareceu um viajante do futuro, cara. Todo mundo com roupa social, com as roupas da época. E o cara aparecia lá de Ray-Ban, né, meu? Aparecia com uma máquina de fotografar, é... Moderna, né, meu? Com umas roupas, umas camisetas bem modernas também. Eu achei muito interessante, galera. Esse livro aqui, com certeza, eu vou ler, meu. E vamos ver o que mais que vem aqui na caixa. Ah, galera, ó. Vem um chaveirinho do Assassin's Creed aí, ó. Muito legal também, ó. Com símbolo aí da série, né? E vem um bottom. Caramba, cara. Esse bottom aqui é meio pornográfico, hein, meu? Tá mostrando o dedão do meio, hein, galera? Esse aqui eu vou presentear pra algum inscrito aí, galera, beleza? Esse bottom aí, se vocês que guardam zoeira aí, ó. Se quiser, sei lá, dar presentear pra alguém aí. Beleza, galera? Então esse aí foi o unboxing aí do Nerd ao Cubo, né, meu? Eu vou deixar na descrição o link aí pra vocês entrarem em contato. Quem é... Quem tem canal e quem quer assinar, galera. É baratinho, cara. Assinatura, meu. Vocês podem assinar por mês. Que cada mês vem uma surpresa diferente. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa seu like aí. Compartilha e se inscreva no canal, beleza? Falou, até a próxima. Abraços e tchau. E aí E aí E aí E aí